Epa galera, beleza? Hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui em um jogo que é chamado Gunfight Arena É um jogo de FPS de tiro aqui no Roblox galera Eu não trago jogo de FPS aqui no canal, como eu gostei bastante desse jogo né, o level 74 Eu decidi gravar ele hoje aqui Quem joga deixa aqui nos comentários Então deixa o like, se inscreva no canal e bora começar Vamos começar uma partidinha pra ver se a gente consegue uma skillzinha Bora, comecei Já vou começar aqui ó E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Ai, nossa, mas já? Ah, alguém tá jogando bomba galera Pra quem não sabe, pra jogar bomba você precisa de G Você precisa clicar no G No celular eu não sei Toma, uma Ai, que isso? Olha essa arma aí que o cara tá... Toma aqui atrás Toma Nossa Que? Um laser? Pera aí Ai Um drone caçador, acabaram de lançar um drone caçador em mim Pra quem não sabe, tem várias coisas que você pode usar aqui no jogo Eu não sou muito bom em jogo de tiro não hein galera Tô começando a jogar agora ó Então vamos lá Começou Pera Meu Deus, não dá nada Não dá nem tempo Ah, meu Deus Lançador Eu odeio essa arma Toma, toma Rastre... Rastre... Rastreador Usei Aqui ó Ué, não tem como sair Vamos lá Toma Ó, bora trocar de arma aqui Nesse mapa aqui eu vou de sniper Ok Os caras tão subindo aqui ó Aqui em cima Pera aí Como eu sou um sniper eu tenho que ficar preparado Sai povo Ó Um Dois Drone caçador Vai lá Ele vai caçando as pessoas galera Esse drone é muito bom Escudo Joga umas granadas ali ó Uma Só pra ver Se vai pegar Pegou Ah, tinha alguém aqui então Já descobri então Por que Essa menina tá atirando aleatoriamente Será que é um NPC galera? Porque pode ser né Toma Ah Me descobriu Eu não vou sair não Ó lá O laser Eu não vou deixar pegar minha aqui não Vai Ó Pera aí Aqui ó Toma Aqui é sniper Ai Toma Pera aí Não é tão difícil Mas galera Não é tão fácil assim Aê Bora Ficar escondido Três Granada Posso até morrer Toma Ah galera Esqueci de tirar o revolver Ah O cara tá de minigun Por isso Por isso De minigun Ó Vamos lá Cada vez que eu morrer Eu troco de arma Toma Recarrega Passar a faquinha galera Pra quem não sabe Também tem faca Pega Pera Toma Vou jogar uma granada aqui ó galera Ai Ok Morri uma vez Vou trocar Agora vou escolher uma doze Pronto Um Ai Próxima Agora eu vou trocar a segunda área Hum Vou colocar essa aqui ó Dizem que essa arminha aqui é boa Uma Tiraram aqui em mim Toma Quando eu ficar quieto galera É que eu tô concentrado O ruim de jogar esses jogos de EPS galera É que eu fico muito concentrado E esqueço de falar ó Então ó Toda vez que eu ficar concentrado Eu vou falar Modo concentrado Então eu tô modo concentrado Toma Corre Ué Ah Tem alguém atirando aqui Pera aí Essa arminha aqui ó Essa secundária é boa Secundária Toma Rasteira Olha a granada Explode Olha ali ó Um Dois Ah Eu esqueci que eu não tava de sniper Vamos lá De novo E quem joga esse jogo Deixa aqui nos comentários E deixa algumas dicas aí pra mim Toma Ah tá bolinho Joguei granada Vou morrer Posso Ah Ó Pra quem não sabe galera Eu tô ficando dando rasteira Porque No teclado Você clica C Pra dar rasteira Ah Vamos trocar Vou trocar agora Pra essa Quanto mais você vai jogando E derrotando pessoas Você Vai liberando armas Bom é Economiza um pouco Pra você comprar armas Porque eu só tava gastando meu dinheiro Comprando doze É sério galera Eu só tenho doze Doze no meu inventário Toma Drone caçador Ai Esse cara aí Tem uns viciado aqui Né galera Tem uns Ok Pera Galera Eu não sou o melhor E eu não sou o pior Mas tem cara Que é bem piorzinho Que eu Bem piorzinho Que eu Modo concentração Quem é você no jogo Aquele cara Que morre toda hora Ou aquele cara Que consegue Pelo menos Ficar um pouco Vivo Ou aquele Prozinho No jogo Deixa aqui nos comentários Também galera Tem essas habilidades Especiais Toma bomba Toma bomba Vou ver Vou lá Toma Aê Toma Toma Drone Toma Olha o tanto Galera Olha o tanto De ponto Ah Esse carinha aí Ele tá com Seis Prestígio Eu não sei o que é isso Passe de batalha Será que eu consigo Pegar coisa Ah Consegui Três rotações Vamos girar Pra ver se a gente Consegue alguma coisa Vai Ó Vamos ver o que Que a gente vai conseguir Arma espacial Camuflagem especial Ah vai Pelo menos 500 mil De dinheiro 50 mil Tá de brincadeira De novo Bora 500 mil Legal Legal Vai Pula 250 50k Acho que eu já tô com um milhão É Um milhão Verdade Olha aí ó Pronto Ah Pera aí ó Pega esse carinha aqui ó Tem alguém aqui Ok Eu fiquei Quantas vezes Eu ganhei 70 mil Eu ganhei 39 vezes Ok Vamos voltar aqui no mapa Hangfire Esse aqui é muito bom pra sniper Já sabe né galera Pegar uma sniper aqui Eu não vou comprar nada Eu vou economizar Porque eu quero comprar armas melhores Pera aí Toma Ah Esqueci que eu não tô de sniper Agora sim Aparece Um Dois De sniper é bom que você só fica nesse lugarzinho aqui pegando os caras Sai daqui menina Mas tem que tomar cuidado pros caras não pegarem agentes prevenidos Pera aí Pera aí Recarrega Ó Vamos lá Pera aí Ó lá Ó lá Toma O cara com essa cabeçona aqui na frente me atrapalhou Ó Toma ali em cima Achou Ó É isso aí galera Falei Ó Pera aí Toma Nossa Duas de uma vez Cadê A menina ó Aquela menina Foi Por trás de mim Ah pera aí Vou de faquinha agora galera Ó Vou lá Pera Passar ó Passar Toma na cabeça Me vinguei Duas vezes Pera aí Fica esperto Toma Toma Pega Já vou ficar aqui preparado Ó Ó Ó Tá vindo alguém Ó lá Ó lá Ah Explodi Pera aí Nada aqui Zona limpa Fica de olho aí Aqui ó Aqui ó Vocês viram Escudo Toma Errei Ah Não Chegou a hora Da vingança Da vingança Como Como Tem umas pessoas Que usam hack aqui Ó lá Ó lá Ó lá Pera aí Coloca a cabeça E eu atiro Ó Ó Ó Mudou de arena galera Joga uma granada Três Três Ó Tá de sniper lá Menina Carinha sempre fica aqui em cima Pera aí Vou ali pegar de surpresa Esqueci Esqueci galera Presta atenção Também Não pode ficar prestando atenção Em outros não Toma Ó menina Ó Ó Tamanho da cabeça Ó Carinha ali em cima Pera aí Bota o coco Ah Toma Toma Macada Essa menina Sempre dá a volta E me pega por aqui Ó Toma Sai daqui Ó Vai Vai drone Caçador Sabês não Toma Olha ó Foi um menino Mas vocês viram que a menina tava do meu lado? Então O que? Calma Mostra Galera Ó O carinha lá em cima me atacou Mas vocês viram essa jogada? Eu fiz dois de uma vez na cabeça Toma Ah é mesmo O carinha ali Pera aí Ó A menina Toma Ah Quase E deixa o like e se inscreva no canal, hein Ó Calma Presta atenção Seis Sniper Tem um Um ruim Tem as pessoas que se aproximam de fininho Toma Pera Ficar preparado também, né galera? Ó Ó Ó Ó Vocês gostam de jogar como? De sniper? Ou só de 12? Ou só de... Ou apenas com... Ou você usa todas as armas? Deixa aí o seu estilo de jogo nos comentários Eu gosto mais de usar aquelas armas Que tem mais bala Toma Vai drone E... E uma dica Se você comprar o drone Não use ele de perto Porque senão... Ele explode em você Ah não Alguém usou o laser A menina Vou passar a facada Passei Vai Usa Calma Toma Olha lá No cantinho Oh Aparece Alguém está com o lançador Olha lá É esse carinha ali Ah É esse carinha tapelão, hein? Usa Ah Vai vir por trás Passar Pera Ele veio aqui Desvia Ai Foi quase E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo e na descrição Mas eu acho que alguns devem saber Que é Gunfight Arena Pera Ai Esse carinha aqui tá chato, hein? Ai Se eu morrer Eu troco o estilo de arma Tem alguém aqui, ó Bombinha Explode Ah, não é Um rifle Ah Um LMG americano Vamos ver se ele tem bastante bala Ok 60 é bom 60 é muita bala Pera Vai Corre Acertei de longe Ó Tem alguém de Mira Ah Esqueci dos carinha Tenho que prestar atenção Vai Escudo Granada 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 Joguei duas Joguei duas Vai Avançando por sala Cuidado Bora Ó Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá A menina Sniper Vou por aqui, ó Hum Tem granada aqui Sabia Passar por aqui, ó Vem Eita O que que aconteceu aqui? Ele pegou a menina surpresa, galera Aí eu fui lá por trás E peguei ele surpresa também Peraí Escudo Peraí, ó Vai Ih, galera Eu preciso de mais três kills Troca Troca Toma Recarrega Vai, drone Só tô esperando Ai Cuidado Toma Ô meu Deus Eu olhei pro cara Esqueci de atirar Ok Recarrega Joguei assim Muita bala Presta atenção Ó lá Toma Só tô esperando A hora certa Toma Toma Hum Ó Vai vir pela faca Por aqui, ó Vou pegar ela surpresa Ó Tem um povinho aqui junto Pega esse povo de surpresa Hum Ali, ó Ali, ó Tem que olhar pra trás, hein, galera Não seja igual esse cara Olha pra trás Corre Ô Troca Esqueci de ativar Sniper Bomba nuclear Ai, não tem como, né Quantas vezes eu morri Na verdade 26 E consegui É E peguei 41 Ok Bom Ah E pra quem não sabe o que é fase mais alta É quando você sobreviver por mais tempo Tampou Sniper